Eu estou na prainha Marca, da nossa amiga Gracinha, nosso amigo Kleber. Estava explicando a gente aqui que a prainha está fechada durante a pandemia, mas durante a acabar a pandemia vai ser reaberto. E aí ele vai fazer mais investimento. Então eu vou conversar com ele aqui, Kleber, explica aí pra gente como é que funciona o seu empreendimento aqui. Aqui como muita gente sabe a gente funciona o saúde do mundo. Funcionava até começar essa pandemia aí e no momento a gente está fechado. Fui comunicado a todos os clientes, todo mundo está ciente do que está acontecendo. E pra prevenção até do próprio cliente, a gente parou funcionar. Até a segunda hora. O que é que está acontecendo? Não decidi vir alguém, passar alguém aqui no decorrer dos finais de semana. E a gente também não pode estar toda hora vindo aqui ou correndo atrás do pessoal que está na montavelua sul. Então o meu conto está fechado pra gente, pra gente estar continuando fechado. E quem está abrindo a gente está aqui com o conto fechado até a segunda hora. Mas eu também não posso estar saindo da minha casa toda hora vigiando também com as pessoas. Eu tenho que ter a própria consciência do que deve fazer ou não. Alguns não têm e alguns têm. Eu estou fazendo a minha parte. Espero que todo mundo continue fazendo a sua parte. Vamos torcer pra isso aqui acabar logo. Qual a pandemia aí? Vocês têm tido algum prejuízo? Pai, todo domingo a gente tem um prejuízo. Porque se você deixa de ganhar, a gente sem prejuízo, né? Então se a gente não está ganhando, não está lucrando, a gente está tendo prejuízo, né? Na segunda semana a gente está vendo tanta gente se desvazar, se acaba mais. A gente não está tendo condições de estar gastando pra manter como estava, né? A população que conhece sabe que isso aqui é tudo bem organizado. No final de semana não. Quantas pessoas você emprega aqui mais ou menos? A gente tem 11 pessoas trabalhando todo sábado e domingo. Principalmente no domingo. A média de público aqui quando está funcionando? A gente tem uma média de... Eu baseio muito por mesas. A gente trabalha com 45 mesas, a gente costuma encher essas 45 mesas aqui. Nosso espaço é pra mais ou menos essa quantidade de mesas, sabe? Pessoas assim, a gente varia muito, não tem como dizer uma vida. Eu ainda não fiz essa contabilidade. Quantas pessoas exatamente vêm aqui, né? Mas é muita gente. Graças a Deus nosso ponto estava bem falado e a gente tem esperança de voltar, né? Quando o altar a gente correia atrás, isso aí.